Fala galerinha do nosso canal, beleza? Saindo agora mais um Golf. Golf já é top de natureza, mas esse aqui ainda mais top. E agora com certeza saindo mais top aqui de girinho estofado do que quando chegou, né? Uma personalização interna completa. Os banquinhos no couro sintético, aquele detalhezinho na costura, no modelo da Cross. O bordadinho só para dar um destaque nos bancos. Os bancos marrom com a costura beige. Olha, cada acabamento para deixar o seu carro ainda mais top. É isso aí, né galera? Não dá para pensar muito. Eu acho que o seu carro merece, você também merece algo diferente e mais top. Porque a gente passa mais tempo dentro do que fora do carro. Então deixar o teu carro top, vem para cá, girinho estofado, valeu?